Música É com a tropa da Parma que hoje tem festa privada Balão, copão, Jack Daniel, muita bala É com a tropa do homem que ela esquece de se envolver Acende a da Parma e liga pro Matuê Ouvindo o set do psico muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Vem com a tropa da Parma que hoje rola Mac Mac Vem com a tropa da Parma que hoje rola Mac Mac Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Os amigos não te amam, é de pavocê Os amigos não te amam, é de pavocê Atroce, atroce no lanço, só pra poder te comer Atroce, atroce no lanço, só pra poder te comer Vem com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Vem com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete É com a tropa da Parma que hoje é festa privada É com a tropa da Parma que hoje é festa privada Balão, copão, tchak tenham muita bala É com a tropa do homem que ela esquece em envolver Acende a da Parma e liga pro mato Ouvindo o set do psico muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Vem com a tropa da Parma que hoje rola mec mec Vem com a tropa da Parma que hoje rola mec mec Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Os amigos não te amam, mente pra você Os amigos não te amam, mente pra você A troça, a troça e não lança Só pra poder te comer A troça, a troça e não lança Só pra poder te comer Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete